Jornal da Ronaldo. Na última sessão da Câmara de Vereadores, segunda-feira passada, um grupo de pais de alunos e professores da Escola Estadual José Vicente esteve presente na reunião. Eles reivindicaram a continuidade do transporte escolar para os alunos. Segundo a professora Ângela Sansoni, que fez uso da tribuna do cidadão, a prefeitura estaria condicionando o transporte só para os alunos que se matriculasse na rede municipal. A prefeitura oferece o transporte escolar para os nossos alunos e desde o ano passado eles começaram a portar esse transporte. A partir de agora, os alunos que já usam o transporte escolar continuam indo, mas os que matricularem na escola a partir de agora não tem transporte mais. Então, assim, está colocando a nossa escola numa situação muito difícil porque as crianças que vão começar a estudar na escola não tem o direito ao transporte. Então, eles não vão ficar na escola por falta do transporte porque moram longe da escola, né? E tem a questão dos que moram na zona rural que foi cortado totalmente o transporte e esses tiveram que realmente mudar de escola e foi oferecido. Só tem transporte se estudar na escola X ou na escola Y. A educadora disse que com essa medida da prefeitura, a escola José Vicente está tendo uma série de prejuízos. E a escola está perdendo com isso, né? Perdendo alunos, fundindo turmas, né? Deixando funcionários sem emprego. Eram 299 e agora é 230 e poucos alunos. Todo dia tem pai indo lá pedir transferência devido à questão do transporte. Mesmo os alunos que já usavam o transporte, igual já aconteceu lá na nossa escola, crianças já usavam o transporte e falaram que essa criança não ia perder. Mas como a criança perdeu a carteirinha e foi lá reivindicar a segunda via, não fizeram a segunda via porque não fazem mais carteirinha para o José Vicente. O vereador José Wellington reagiu e defendeu os professores da escola José Vicente. Olha, Edgar, isso está arrastando desde do ano passado, né? Que a secretária da educação disse que não iria buscar os alunos mais. É, que eles tinham que descer no Avelino e ir a pé para os grupos do José Vicente. E eu disse aqui ao vivo ano passado e ela me procurou. Eu fui até a secretaria da educação e ela me disse que não, que aquilo aí foi só um exemplo, que não ia não, que ia continuar buscando os meninos, a mesma coisa. Só que é tal contrário, não está buscando, a escola está perdendo alunos. Você viu que hoje aqui a professora disse que era duzentos e noventa, já está duzentos e trinta, parece. Está só perdendo alunos porque eles chegam lá, Edgar, para pegar o ônibus, aí o motorista fala para eles, ó, vocês têm que ir primeiro na secretaria de educação. O Jornal da Onda ouviu também uma avó de um aluno que estuda no José Vicente. Mara Rubsten fez uso da tribuna do cidadão representando alguns pais. É fundamental que eles começaram a estudar lá, que eles continuem lá até o término, que é o quinto ano, porque tirar eles de lá para passar para outra escola vai desestruturar tudo até o aprendizado, porque eles estão acostumados com aquela forma de ensino ali no José Vicente, com o carinho de todos os professores, das pessoas que trabalham lá, dos próprios colegas, a ambientação com com os próprios coleguinhas, de brincar, de de estudar junto. A secretária de educação da prefeitura do município de Piuí, Maria Amélia Mourão, comentou sobre o assunto. Maria, a informação que chegou até nós que a secretaria de de educação estaria condicionando o transporte escolar para alunos desde que eles fossem matriculados em alguma escola do município. Procede essa informação? Isso é uma inverdade. Eu não sei como que essa versão chegou até você, mas é uma inverdade. As pessoas têm liberdade de escolha. Agora, o transporte do aluno da zona rural até o quinto ano, ele deve ser feito para a escola Ludgero e a escola Belinda de Queiroz. Essa é a única condição colocada pela secretaria de educação. Mas eu quero te levantar também que nós tínhamos pouquíssimos alunos nessa situação e hoje nós temos três alunos que estão fora dessa condição colocada pela secretaria de educação. Nós temos um aluno no José Vicente, temos um aluno no Coronel Fidelis e o outro aluno eu tive a informação de que ele mudou para Doresópolis. Então, assim, nós não temos recusa de levar os alunos. As escolas são servidas por inúmeras linhas e o aluno pode utilizar o transporte de acordo com o bairro que ele mora e vir para onde ele tem a sua atividade escolar. Maria, em relação a outra informação, de que a secretaria de educação estaria tirando alunos da escola José Vicente, procede essa informação? Também não procede, Edgar. O que acontece é que até 2018, Pinhuí só tinha a escola José Vicente como uma escola de tempo integral. Agora, este ano, nós colocamos na rede municipal quatro escolas de tempo integral. As famílias precisam dessa assistência do poder público, os pais têm que trabalhar, isso é uma atitude de cidadania. E foi o que nós fizemos. Hoje, nós temos Lourdes Ferraz, nós temos Adelino de Queiroz, nós temos Coronel Fidelis e temos o Acácio, de tempo integral. E o Estado ainda não começou a atividade dele do segundo turno, o tempo integral. E talvez seja isso que esteja acarretando alguma transferência, que eu não sei te precisar, porque nós não fazemos esse tipo de trabalho. Nós temos consciência do nosso papel e não faz parte da nossa conduta esse tipo de trabalho. Maria Amélia Mourão disse que o transporte escolar é uma obrigação do município para todos os alunos e que a prefeitura tem cumprido isso. Edgar, o transporte escolar é um compromisso do gestor público. Ele não pode se furtar a isso. Nós fazemos o transporte rural de todos os alunos cadastrados. Não podemos deixar de fazê-lo. Isso é um compromisso de gestão, causa inclusive improbidade. Nós não podemos deixar de fazer. Agora, a questão de escolas é porque o aluno da rede municipal e os alunos que estão até o quinto ano, eles devem ser transportados para o Ludigero e Adelino de Queiroz num planejamento consciente com o gasto do dinheiro público e o ônibus ter um roteiro mais planejado. Então, essa foi a comunicação feita pela Secretaria de Educação que alunos da zona rural até o quinto ano deveriam ser levados para o Ludigero e Adelino de Queiroz. Acima do quinto ano, nós transportamos para o Horta e para o João Menezes perfeitamente. É um direito à escola. O aluno tem direito e esse direito não é cortado.